É vídeo, tá gravando, é mídia, tá nascendo aí pessoal, Gago RL, meu Deus do céu, olá Amigo da família Cadia City, aqui é o nosso fotógrafo diarista, Diego, Diego Silva da Silva, Gago RL tá na cena pessoal Tá na cena, retrospectiva 2016, segura o saco de cimento potinho na caixa dos peitos Sítio, então vamos lá, treinamento secreto, como vocês podem ver Tonho, com portões fechados, natando o drift e só ser bem envenenada, turbinada Opa Tonho vai redeira Como é isso, Pagustão? A cara de mal dele Pincelada, pincelada, pincelada Isso é um rondo de pintar parede Meu Deus do céu Vai pra onde, rapaz? Oxente Chegou o atribulado Meu Deus do céu É mais popularmente conhecido como o Encapetado O cara é louco, velho Meu Deus do céu Olha, vem pra cima de mim não Que encapetado Mestralhadora do Ramiação Ligaram o motor da helicóptero Meu Deus Diretamente aqui da cidade de Conceição do Coitén Pra fazer essa transmissão exclusiva pra vocês Do Encontro de Bruxos do interior 2016 Meu Deus do céu Exclusividade É só aqui na Família Kajacite Manobra nova Meu Deus do céu Que é isso Vem cá, vem cá, vem cá Acabei de batizar essa manobra Como a manobra do papai e mamã Da Família Kajacite Vamos fazer agora a coisa já mais vista RL Passando no meio dos caras deitados Meu Deus do céu Que é isso Cadê o menino? Cadê o menino, rapaz? Cadê o menino da Família Kajacite? Essa é a manobra do que eu meti RL com os caras deitados Me introduziu Eita, que desgraça Eita, que desgraça Olha o menino da Família Kajacite Mais precisamente localizado Aqui nas intermediações Da capital da Bahia Salvador Família Kajacite Depois de um longo ano Rodando a Bahia toda Finalmente Amigos da Família Kajacite São mais de 35 mil pessoas presentes Aqui no Wet Wild Eu tenho um RL de 13 Pra acompanhar aqui o Turninho de Festival Meu Deus, vai muito a moto Meu Deus do céu Na cara da população Qual foi, cabeça? Achando que isso aqui não está aguentando não Olha como está cortando É, velho, está ruim essa peça aqui, né? É Eu disse que está ficando ruim, ó Ih, rapaz Ainda não está ouvindo no bagulho Tá ficando ruim, velho, velho É, velho Deu um problema aqui no bagulho, velho Tá começando a queimar, velho, pra ir É, velho Vamos até parar o vídeo, galera A gente vai ajeitar isso aqui, velho, valeu Ué, velho Ah, patia, sei o que foi O fio que estava saltando ali, ó Ah, vou... Porra, 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 moleque Porra Meu Deus A moto ficou boa Olha o que esse homem vai fazer De grama De Santo Antônio Na CB Que é isso, rapaz Estou aqui pra apresentar a vocês o primeiro motovlog da família Cajacite Ou seja, o nosso Cajavlog Olha o Dentinho que a gente está vendo agora Ele é campeão brasileiro de wheeling, Jéssica E agora esse grupo também é o grupo Cajacite Eles também vão estar fazendo manobras Vão estar se apresentando aqui Então, quem quiser Só é vir aqui no domingo e conferir, Jéssica Obrigada, Maíra Que medo, viu Que medo de um desses borrachar Ainda mais agora ao vivo, viu Mas eles são feras E se você gostou, se interessou Quer mais informações sobre esse evento Acesse o nosso site r7.com Barra Bahia Que hoje a gente encontra tudo quanto é informação na internet Eu pesquiso muito pela internet Aliás, fico ligada nas notícias o tempo inteiro na internet Vinha isso Admiradores secretos Recalcados De Pokémon Da família Cajacite Estamos falando ao vivo diretamente aqui Da Itaipava Arena Pôr 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 do céu Pra fazer essa transmissão Escolhida pra vocês Do Motocard Salvador Meu Deus do céu Boca de cabelo Meu filho Que pegada é essa, rapaz Pra que isso RL de 3 agora aí, ó Meu Deus do céu Tirando o selfie Tirando o selfie Segura Segura Da família Cajacite Helicóptero Helicóptero Eita Desgrama Vai Desgrama Boqueta de cabelo Mudou do céu Já foi Fudeu Esquentou o sangue Que é isso, pessoal Admiradores secretos E Ele tá comigo junto Recalcados Da família Cajacite Estamos falando ao vivo Diretamente aqui Do O 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 Para fazer Essa transmissão Exclusiva Para você Meu Deus do céu Barredeira Feche 2017 Olha o que esse gol Não tá fazendo Rapaz Olha o que esse gol Não tá fazendo É de Três Meu Deus do céu Não tá gravando É Mídia É Cajavlog Receba Receba o potinho Aí Receba o potinho Já comecei Pra onda Já comecei Pra onda Salve 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 Amigo Da família Cajacite Meu Deus do céu Estamos falando Ao vivo Aqui diretamente De onde Tudo Começou Mais precisamente Localizado Aqui nas Intermediações De Cajazeira Tá piscando Tá gravando É mídia É Cajavlog Gago Ele tá Nascendo É É É Os dois Juntos Agora É Os dois Juntos Agora É Os dois Juntos É Os dois Juntos Ó Ó Ó Os dois Juntos Descansa E te Bota E te bota Pra fuder Porra Gago Sumiu Gago Sumiu Salve Salve Amigo Da família Cajacite Meu Deus do céu Gago Riali Sumiu Pessoal Gago Riali Tá de volta Estamos falando Meu Deus do céu Estamos falando Ao vivo Diretamente Aqui De Simões Filho Pra fazer Essa transmissão Exclusiva Pra vocês RL RL Uh Como eu ia dizendo Fazer essa transmissão Exclusiva Pra vocês Do sétimo Cajavlog Suicida Mãe do céu Calma Gago Gago Tchau 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 Tchau